Maria e Esperança, resumo do capítulo 5. Maria lamenta o estado de Ramiro e revela para Isabel que ele foi vítima da vida. Isabel revela a Maria que sabe o motivo de Ramiro encher a cara. Isabel conta a Maria que já descobriu que Maria Helena não morreu, e sim os abandonou. Isabel afirma a Maria que escuta ela e Ramiro conversando. Maria alega a Isabel que Maria Helena morreu para eles, em seus corações. Maria se surpreende com o fato de Isabel saber a verdade sobre a mãe deles. Isabel garante a Maria que se um dia Maria Helena voltar, não olhará na cara dela. Maria pensa diferente e deseja a volta da mãe. Maria afirma a Isabel que Maria Helena pode ter se arrependido e pensar neles. Isabel não acredita. Maria Helena anda pelas ruas dos Estados Unidos e lamenta seu ato do passado ao ver crianças brincando. Maria Helena apresenteia seu filho, que percebe a tristeza da mãe, mas ela não compartilha sua dor. Santiago conta a Aurélio que arrumará outra herdeira. Santiago garante a Aurélio que pretende casar com qualquer uma, pois qualquer mulher casaria com ele doente em troca de seu dinheiro. Maria vai à mansão de Santiago e lembra de Isabel. Maria chama por Santiago, que estava distraído. Maria oferece bilhetes para Santiago. Santiago pede a Maria que entre na casa e ela estranha. Maria estranha o olhar de Santiago. Santiago pergunta a Maria se caso a oferecesse muito dinheiro, ela aceitaria se casar com ele. Maria fica chocada com a proposta de Santiago. Maria estranha a proposta de Santiago e o chama de louco. Maria pergunta de onde Santiago tirou essa ideia. Santiago reitera o convite e oferece muito dinheiro a Maria, que recusa. Renata mostra a Eugênia como vai vestida ao aniversário de Eduardo e sua tia revela que elas não irão mais para o evento. Eugênia garante a Renata que Eduardo não é um bom partido para ela. Maria afirma a Santiago que jamais casaria com alguém por dinheiro, pois casamento tem que ser apenas por amor. Santiago pergunta a Maria se ela seria capaz de casar com ele por amor. Maria diz a Santiago que caso se apaixonasse, poderia se casar com ele. Maria elogia a beleza de Santiago e conta que poderia torná-lo ainda mais bonito, mas critica seu gênio. Maria questiona as propostas de Santiago e ele alega estar brincando. Maria se chateia com Santiago e lhe vende um bilhete inteiro. Santiago conta a Maria que gostaria de deixar de ser antipático e revela que começará a melhorar por ela. Renata garante a Eugênia que vai para o aniversário de Eduardo, ela querendo ou não. Eugênia critica Renata. Renata garante a Eugênia que gosta de Eduardo, pois ele a deixa ouriçada e lembra a tia que ele será herdeiro da fortuna de Santiago em breve. Eugênia avisa a Renata que o melhor partido para ela seria Otávio. Renata se recusa a sair com Otávio, lembrando que o homem é mais velho que a tia. Eugênia garante a Renata que Otávio nada no dinheiro, mas não a convence. Maria encontra Ramiro em casa e estranha ele ter saído tão cedo do trabalho. Maria percebe que Ramiro está bêbado e se preocupa. Ramiro conta a Maria que foi despedido. Maria pergunta a Ramiro o que ele fez para perder o emprego e ele tenta se justificar para Maria. Ramiro confessa à filha que se distraiu e bateu de leve em outro carro. Maria não acredita na versão de Ramiro e briga feio com o pai. Ramiro revela a Maria que ela é igual à sua mãe e adora deixá-lo no fundo do poço. Maria fala para Ramiro que sua mãe fez muito bem em abandoná-lo e em breve pretende fazer o mesmo, levando seus irmãos com ela e o deixando sozinho com sua bebedeira. Beatriz mostra para Malvina o casaco que vai dar de presente para Eduardo. Malvina conta que presenteará o filho com dinheiro e critica Santiago. Beatriz questiona Malvina se Santiago vai presentear Eduardo. Malvina afirma a Beatriz que Santiago no máximo daria veneno a Eduardo. Eduardo chega na mansão e Malvina e Beatriz planejam a surpresa. Eduardo vê um casaco e um cheque sobre sua cama. Malvina e Beatriz felicitam Eduardo. Ramiro chora e comove Maria. Maria garante estar cansada da bebedeira de Ramiro. Ramiro lembra de Maria Helena com as falas de Maria. Ramiro conta a Maria que só virou um traste após o abandono de sua mãe. Ramiro garante a Maria que vai arrumar outro emprego. Maria impede que Ramiro saia de casa e resolve sair para trabalhar deixando o pai sozinho. Ramiro bebe ainda mais. Eduardo agradece os presentes de Beatriz e Malvina. Malvina lembra Eduardo que Renata vai vir para a festa de comemoração. Eduardo teme a reação de Santiago e Malvina não se importa. Malvina afirma a Eduardo que a casa também é deles e culpa o pai de Santiago por ter passado a perna em seu falecido marido. Maria vende bilhetes de loteria na rua e entrega uma rosa para uma cliente. Maria se irrita com a falta de vendas e chora. Bento lê o jornal e pergunta a Camila se ela vai sair. Bento pede a Camila que não demore para voltar. Camila critica as exigências de Bento e lembra que ele não é seu pai e sim seu padrasto. Camila reclama com Bento e não permite ser controlada por ele. Bento lembra a Camila que a mãe dela lhe pediu para cuidar da garota e ele está cumprindo a promessa. Bento lembra de quando Camila era criança. Camila afirma a Bento que caso ele queira ser chamado de pai, arrume uma filha de sangue e o deixa chateado. Isabel lê uma revista de homens descamisados quando Maria chega. Isabel esconde a revista. Maria pergunta a Isabel onde está Ramiro. Maria conta a Isabel que Ramiro perdeu o emprego. Camila chega na casa de Maria e dá de presentes algumas roupas para Isabel. Isabel não aprova as roupas de Camila e critica a irmã por querer experimentar os vestidos que acabou de ganhar. Isabel questiona Camila como ela faz para ter tantas roupas e a garota conta que Bento lhe dá dinheiro e ela compra. Isabel reclama dos vestidos de Camila, mas se recusa em prestá-los para Maria. Maria experimenta um vestido e pensa que Eduardo poderia convidá-la para dançar caso a visse arrumada e elegante. Eduardo reclama com Malvina o convite que ela fez para Renata e Eugênia. Eduardo lembra a Malvina que Renata nunca aceitou o término de namoro deles. Malvina lembra a Eduardo que Daniela já morreu. Eduardo garante a Malvina que Daniela está viva em seu coração. Adolfo comunica a Eduardo e Malvina que Renata e Eugênia já chegaram. Eduardo desculpa Malvina, mas pede que a mãe o consulte da próxima vez. As crianças brincam na vila e brigam pela disputa de bola. A bola corre na direção de André, que a pega e sai correndo sem olhar para os lados na rua. Na hora da fuga de André com a bola, ele é atropelado e Filó se desespera. Isabel reclama com Maria por admirar seus vestidos. Conceição conta para Maria e Isabel que André foi atropelado. Desesperada, Conceição revela a Maria que parece que André está morto e ela e Isabel correm para socorrê-lo. Maria fica em pânico ao ver André estirado no asfalto da vila e inconsciente. Malvina cumprimenta Eugênia e Renata. Renata alerta a Malvina que por pouco Eugênia não comparecia ao evento. Eugênia se justifica para a amiga. Santiago aparece e debocha de todos os convidados. Bento socorre André e garante que o garoto está respirando. Bento leva André para o hospital. Maria impede que Isabel também vá ao hospital e exige que ela comunique a Ramiro sobre o acidente. Eugênia e Renata elogiam Santiago. Santiago conta que quem quiser se ver livre dele terá que esperar um bom tempo. Santiago é hostil com Beatriz. Santiago conta a Eugênia que os planos de Malvina para a reunião não incluem ele. Malvina dissimula e convida Santiago para permanecer, que se recusa e sai. Isabel tenta acordar Ramiro, que não lhe dá atenção. Conceição consola Isabel. Isabel conta para Conceição que não sabe como elas vão viver, já que Ramiro perdeu o emprego e agora elas não sabem quanto tempo Maria terá que ficar no hospital para cuidar de Andrezinho. Renata fala para Malvina que deve ser um martírio conviver com Santiago. Malvina alega para Renata que já está acostumada. Malvina pergunta pela vida de Renata, que lhe conta que está solteira. Malvina propõe um pacto para Renata. André chega ao hospital. Maria teme pela vida de André. Renata estranha a proposta de Malvina. Malvina conta a atual situação de Eduardo para Renata e Eugênia. Malvina se desculpa por não ter convidado Renata e Eugênia para o casamento, e elas a entendem. Malvina revela para Eugênia que deu tempo de Eduardo casar antes de Daniela morrer. Renata fica disposta a ajudar Eduardo e Eugênia critica a demora do aniversariante para descer. Malvina pede a Renata que a ajude a refazer a vida de Eduardo. Renata aceita ajudar Malvina, que celebra sua rápida decisão. Malvina pede a Renata que reconquiste Eduardo e lhe orienta. Eugênia não apoia o plano e teme que outra mulher apareça na vida de Eduardo, como aconteceu com Daniela. Renata promete seguir todas as orientações de Malvina. Eduardo desce e cumprimenta Eugênia e Renata. A Aurélio serve Santiago. Santiago conta a Aurélio que deve haver algum interesse oculto nas intenções de Malvina. Aurélio não concorda com o patrão. Santiago estranha a presença de Renata e Eugênia e lembra quando Malvina criticava a tia da ex-namorada de Eduardo, tratando a sobrinha como uma empresária de jogador de futebol que visa apenas o dinheiro. Aurélio promete a Santiago que observará Malvina e vai lhe contar caso note algo estranho. Eduardo quase toca no nome de Daniela e Malvina e Beatriz o impedem. Malvina, Beatriz e Eugênia deixam Eduardo e Renata a sós. Os empregados de Santiago percebem a situação, resmungam e também se retiram. Renata apresenteia Eduardo. Eduardo agradece a caneta que Renata lhe deu de presente. Eduardo dá um beijo acidental em Renata, que celebra. Maria se preocupa com a demora de notícias no hospital. Maria pergunta a Giovanni como André está e o falso italiano conta que ainda não avisaram nada. Filó e Bento apoiam Maria. Eduardo elogia a beleza de Renata. A Aurélio observa os dois de longe. Renata e Eduardo flertam e ela lembra de quando Daniela surgiu na relação deles. Eduardo repreende o comentário de Renata. Renata oferece sua amizade incondicional a Eduardo. Maria visita André, mas o doutor não lhe deixa ficar muito tempo. O médico garante a Maria que não vai permitir que André morra. O médico pede a Maria que vá para casa e descanse e promete que vai ligar para ela caso aconteça alguma coisa. Maria dá o telefone da mercearia de Giovanni para o doutor, que promete que vai cuidar muito bem de André. Renata pede a Eduardo que não deixe suas lembranças com Daniela que o impeçam de viver. Eduardo conta a Renata que está tentando se reerguer e ela tenta ajudá-lo. Renata promete ser paciente com Eduardo e lhe conta que sem ele sua vida é muito chata. Renata faz de tudo para reconquistar Eduardo e lhe avisa que não desistirá do amado tão fácil. Eduardo e Renata brindam e Aurélio se retira. Malvina comunica ao casal que o jantar está servido. Aurélio conta o que averigou para Santiago, avisando o patrão sobre a postura de Renata e o recuo de Eduardo. Santiago pede um relatório completo do jantar para Aurélio. Malvina comemora a alegria de Eduardo. Renata conta a Malvina que agora é amiga de Eduardo de novo. Eugênia não gosta da situação e tenta apressar a ida delas para casa, perguntando quando vão trazer o bolo. Malvina comemora que as coisas estejam voltando a ser como eram antes. Eugênia alfineta a Malvina. Ramiro acorda e bebe de novo. Ramiro estranha não ter ninguém em casa. Começa na rádio o programa Fascinação e Ramiro escuta. Eduardo elogia a beleza de Renata para Malvina. Beatriz e Malvina celebram a felicidade de Eduardo. Eduardo agradece jantar para a mãe e se retira. Malvina conta a Beatriz que tudo saiu melhor do que ela tinha planejado, pois com a ajuda de Renata, acredita que Eduardo vai recuperar a vontade de viver. Maria fala no telefone da mercearia com a atendente do hospital, mas não consegue escutar direito pela gritaria que há no estabelecimento. Maria pergunta sobre André e se choca com a resposta negativa que recebe. A atendente conta que André teve uma hemorragia e Maria se desespera. Maria é avisada que o tipo de sangue de André não tem no hospital e ele precisa de doação urgente. Maria conta o que aconteceu para Giovanni. Maria fala para Giovanni que o tipo sanguíneo de André é B negativo. Maria pede que Filó diga a Isabel que ela foi para o hospital e não sabe que horas vai voltar. Eduardo para de carro em uma rua e reencontra Maria. Eduardo questiona Maria e ela lhe conta toda a situação que está vivendo com Andrezinho. Maria conta o tipo sanguíneo de André para Eduardo. Eduardo revela para Maria que seu tipo de sangue também é B negativo e promete ajudar a bilheteira doando sangue para seu irmão. Ramiro pergunta a Isabel sobre Maria. Isabel tenta disfarçar a situação para Ramiro que percebe que ela está estranha e algo está acontecendo. Isabel tenta despistar Ramiro. Ramiro pergunta por André. Isabel confessa para Ramiro que André foi atropelado e está no hospital em estado grave. Ramiro fica chocado com a notícia e se preocupa com o filho. Ramiro fica chocado com o filho.